Com grande prazer a visita ao Marco Polo, presidente, nos recebido com muita boa vontade aqui para ver o nosso futebol no Mato Grosso só crescer. Então, eu acredito assim que daqui para frente devemos fazer uma gestão mais voltada aos clubes e ao futebol, principalmente amador no nosso estado hoje, que está deficitária ainda e a volta do torcedor aos estádios é um comprometimento nosso na nossa gestão.